Bom dia, estudantes da Escola Fênix! Como vão vocês, meus queridos alunos? Tudo bem com vocês nesta quinta-feira? A gente fica meio perdida depois do feriado, né? Nesta quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020, preparados para mais uma aula de arte com a professora Emanuele? Olha, hoje nós vamos fazer uma atividade muito legal. Eu espero que vocês estejam animados para colocar a mão na massa, porque o material que a gente vai usar é um material bem simples, bem descomplicado, que os pais responsáveis vão conseguir organizar aí para a gente. Eu tenho certeza, com muito carinho. E a gente vai fazer um quadro de flor que vocês vão adorar. Inclusive, vocês podem emoldurar e enfeitar a casa de vocês com ele, porque vai ficar bonito. Ele é um quadro em 3D, tem três dimensões. Então, a gente escolheu o tema da primavera, essa semana, né? Esse mês aí, para fazer atividades relacionadas ao tema, né? Então, hoje a gente vai fazer, dentro da arte visual, né? Esse quadro, usando papel, em 3D, de um vaso com flor. Vocês vão ver como vai ficar legal. Vou passar aqui o mini videozinho de 15 segundos, para que vocês possam ver qual vai ser o passo a passo. E depois, a professora vai fazer com as próprias mãos, junto com vocês, bem devagar, para que o resultado saia bem do jeitinho que a gente quer, tá bom? Mas, antes, eu vou mostrar qual material que nós vamos precisar para esta atividade. Então, lá vai. Nós vamos precisar de uma folha sulfite preta, que vai servir como fundo do nosso quadro, tá? Para evidenciar aqui. Então, ah, eu não tenho uma sulfite preta. Inclusive, eu preciso que ele seja um pouquinho mais duro. Esse daqui é um pouquinho mais duro que o sulfite. Então, vocês vão usar uma folha branca, tá? Vou pedir para que vocês pintem de preto, de preferência com tinta preta. Mas, se a folha for fina, eu vou pedir por gentileza que vocês passem pouca tinta guache, porque ele vai perder um pouco da firmeza, vai ficar mais enrugado, tá? Inclusive, pode ser usado um pedacinho de papelão, não tem problema nenhum. Aquela espessura de caixa de sapato, não tem problema, até melhor para pintar de preto. Para quem não tem a folha preta. Nós vamos precisar... Aí sim, pode ser folha sulfite mesmo, pintada com lápis de cor, giz de cera, não tem problema nenhum. Verde, tá? Desde que seja bem pintadinho. Bem pintado, sem nenhuma freça em branco. Então, eu vou pedir para que vocês tenham bastante atenção nisso, tá bom? Nós vamos precisar de folha amarela. Aqui eu peguei retalhos que uso aqui nas aulas com vocês. Faço cartão, faço um monte de coisa, fiz a bandeira do Brasil nessa semana aí. Ó, o restinho da bandeira aqui que a gente fez. Então, como eu vou usar pouco do amarelo, vai ser utilizado esse retalho. E, por fim, eu escolhi uma folha estampada que eu tenho aqui em casa, que eu peguei na escola, é... na semana... numa dessas semanas que eu passei lá, né? Que eu peguei uma estampadinha aqui com bolinhas vermelhas. Não precisa ser isso aqui, tá? Pode ser uma folha rosa. Uma folha rosa vai ficar bem bonita. Ou vermelha. Não tem. Pega um sulfite, pinta de vermelho ou de rosa. Beleza? Então, é esse o material. Além da tesoura, da cola branca e da régua. Beleza? Vou passar os 15 segundos de vídeo aí pra vocês verem. Logo em seguida, né, do vídeo, as minhas mãos começando a fazer atividade e explicando passo a passo pra vocês. Vamos lá! Então, estamos aqui, pessoal, com a folha principal, que será a nossa flor. As pétalas das flores nós vamos fazer com essa folha aqui, estampada. No caso, vocês, com a folha que vocês escolheram aí, cor rosa ou vermelha, tá bom? Então, nós vamos virá-la, tá? Vamos deixá-la de comprido. E nós vamos fazer aqui, é... Passar o traço numa distância de um centímetro e meio, tá? Aqui, um centímetro e meio. São várias tiras dessa aqui que a gente vai fazer, tá bom? Só pra vocês verem a primeira aqui, como que ela vai ficar. Aqui, a gente tem que dar uma maior atenção pra que ela fique bem reta, pra ela não ficar simétrica lá no nosso quadro 3D, tá bom? Então, ficou mais ou menos assim a tira, certo? Mas vamos fazer várias dessas. De preferência, toda a folha. Talvez a gente precise de mais, mas ainda não sei. Então, vamos fazer juntos. Um centímetro e meio até o final da folha. E aí Tchau, tchau. Beleza, vou fazer mais uma vez aqui, pra gente não errar na hora de passar a régua, né, o traço, pra não ficar torto. E aí, agora, vamos passar o traço. Eu vou desligar aqui, pra vocês verem que é mais do mesmo, só pra vocês não ficarem olhando aí uma coisa que vocês já vão pegar o fio da meada e vão fazer. Já volto com eles, todos os escados. Beleza? Todos os traços, escados já, espero que o de vocês também. Vamos colocar a mão na massa aí, pra esses responsáveis, pra sair bem bonito esse trabalho aí. Quero ver, quero que mandem foto lá depois no grupo. Pra você cortar bem em cima, bem bonito, tá? Bem reto. O trabalho de arte tem que ser bem, bem inucioso, gente, pra que o resultado fique mais legal possível. Todas as atividades que nós fazemos, com todos os professores, devem ser feitas com muito zelo, com muito capricho, né, a gente fala. Com muita atenção, mas o de arte, se a gente não faz com atenção, com carinho e com precisão, ele não vai ficar tão bonito, né? Por isso que a professora fala sempre que a gente tem que precisar bastante atenção no que a gente tá fazendo, nem que a gente faça devagar, tá bom? Mas, desde que seja bem feito, pra que o resultado fique lindo. E vocês fazem uns trabalhos maravilhosos de artesanato. Por isso que eu invisto tanto em artesanato, aqui pelos vídeos também. Porque eu sei o que vocês são capazes de fazer, tá bom? Então, espero que vocês estejam fazendo. Vou cortar mais uma aqui, fora essa, que eu acho que ele vai dar o suficiente pra primeira flor, né? Aí, as demais a gente já sabe como que faz, aí vai ser tranquilo. Então, para nós fazermos a primeira flor, aliás, cada flor nós vamos precisar de quatro tiras. Estão aqui as quatro tiras, que eu passei lá no início do vídeo, tá? Então, essas quatro tiras nós vamos fazer asterisco. Nós vamos colar assim. Fazer no meio, né? Por isso é importante colocar uma folha de sulfite embaixo, pra você ter uma noção se tá ficando ré. E é bom já ir passando a cola aqui. Um pinguinho no meio. Outro aqui. Outro aqui. Um pinguinho no meio, né? Aqui, com um asterisco. É importante a gente fazer do lado avesso. Por enquanto, nós ficamos por aqui, pra não ficar muito cansativo a atividade. E nós retomamos.